Olá, segue nossa antena aqui Dual Mode aqui gente, é uma antena lançamento aqui, ela é Dual Band tá, e você pode configurar ela aqui ó, pra plano terra como ela está aqui, ou você desmonta essas hastes aqui, deixa só uma só e deixa na posição vertical e ela vira uma antena dipolo, e qual a vantagem dessa antena aqui ó, é que além dela ser Dual Band né, você pode usar ela aqui pra, no seu HT, no seu rádio móvel tá, bastando informar aqui o conector que você deseja, a gente já manda já pronto pra instalação tá, e o cabo vai de 5 metros, mas pode ser outro tamanho também se desejar tá, aqui tá no nosso suporte de teste aqui tá, solto aqui, e o que que acompanha essa antena aqui, e qual que é a sacada dela né, a sacada dela é uma antena aqui Dual Band, e ela possui um ganho aqui de 5.5 dB em UHF, ou 1.5 em VHF tá, e você pode configurar ela pra dipolo, o plano terra, ou plano terra, o que que acompanha aqui esse kit aqui ó, vai um cabo aqui de 5 metros tá, é, 4 varetas, a haste aqui VHF, o UHF né, Dual Band aqui, tudo em aço inox tá, os parafusos aqui também são de aço inox, pra ficar no tempo, as abraçadeiras aqui zincado né, de ferro zincado aqui, pra ficar no tempo também, e a base de alumínio tá bom gente, é, esse, esse mastro aqui não acompanha o produto, porque ele vai de 3 metros né, e é pra torre de TV, tem um exemplo aqui ó, tá ó, você vai comprar um suportezinho, o haste de TV pra fixar sua antena, ou abraçar ela numa torre se você desejar tá, então vai acompanha aqui as, as hastes, a vareta Dual Band, a base aqui de alumínio, e o suporte de fixação aqui, tá ó, é um produto de alta qualidade, tá feito pra durar aí ó, só pra gente ter ideia de dimensão aqui ó, aqui tem próximo de 41 centímetros, e a haste aqui um pouquinho maior, aí se você precisar fazer algum ajuste fino aqui ó, é cortando essas hastes aqui, tá bom gente, espero ter ajudado aí tá, a empresa nacional tá desenvolvendo produtos aqui no Brasil, já possuímos mais de 6 anos de mercado tá, com a nossa engenharia aqui tá bom gente, aqui ó, a antena aqui ó, nossa marca aqui tá, espero ter ajudado aí, e agradeço também você perder um pouco do seu tempo aí, pra ver nossos vídeos tá bom, e nossos lançamentos tá bom, inscreva-se aqui em nosso canal aqui ó, e deixe sua dúvida aqui ó, só no campo de perguntas aqui, será um prazer em poder ajudar, se a gente souber, é claro né, um abração aí, muito obrigado aí, até a próxima aí, nós temos outros produtos também de RF tá, cargas de RF, antenas Dual Band, antenas para PX, antenas de polo, antenas colinear, que a gente vai tá lançando aí, pra uso PY né, e uma colinear também para PX, com alto ganho aí, um abraço gente, até a próxima aí, valeu aí, muito obrigado aí, tchau tchau.